Vence amanhã o prazo para quem quer pagar o IPTU de uma vez e também começa já o parcelamento do IPTU. O Celso Guinder tem detalhes e informações também sobre esse calendário. Pagar imposto é difícil, mas chorando ou rindo tem que pagar, né, Quimber? Não tem jeito, né, Samuel? Sem choro e nem vela. Pagar tributos, pagar impostos é o que nos cabe. E a Prefeitura de Franca divulgou que os contribuintes municipais que ainda não realizaram o pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, tem prazo, como você já apontou, até o próximo dia 15 de março para fazê-lo, em cota única, ou seja, amanhã, ou então iniciar o pagamento de forma parcelada. O contribuinte que já fez a quitação do imposto e não conta com débitos inscritos em dívida ativa da Prefeitura, no final do mês estará concorrendo ao primeiro sorteio do ano do projeto IPTU em dia, no valor de R$ 76.600, cujos números serão conhecidos na última extração da Loteria Federal de março. Ainda de acordo com a Prefeitura, nesses dois primeiros meses do ano, a Prefeitura ofereceu duas opções para o pagamento dos valores à vista, com descontos de 5% e 10% respectivamente, em janeiro e fevereiro. Para este ano, a Prefeitura está oferecendo o prêmio total do projeto IPTU em dia, no valor de R$ 153.000, então, sendo que o segundo sorteio ocorrerá em dezembro, para os contribuintes que pagarem o imposto de forma parcelada. O valor de R$ 76.600 é sem o desconto do imposto de renda. Os contribuintes que não receberam o boleto podem emitir a segunda via pelo site da Prefeitura, www.franca.sp.gov.br. Na opção segunda via de IPTU, tendo em mãos o número de controle ou cadastro do imóvel que pode ser encontrado nos boletos de anos anteriores, e na documentação também do imóvel, Samuel. Pois é, é importante, tem que ficar atento aí em relação ao calendário do IPTU. No último sábado começou também a cobrança do IPVA, pode voltar para cá. A cobrança da terceira parcela do IPVA começou no último sábado, então tem todo o calendário também. Então, a IPTU, o IPVA e tem agora também, já a partir de amanhã, o imposto de renda. Pois é, o imposto de renda também já começa com um prazo para fazer a declaração. Aliás, nesta semana, nós teremos aí uma entrevista muito bacana, muito especial, com a presidente da Sescofran, para trazer dicas, orientações, informações relacionadas ao imposto de renda e outras novidades também. Obrigado. Obrigado.